Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que for publicado. Conto com vocês. Dando continuidade ao vídeo sobre arquétipos, hoje vamos falar sobre o arquétipo de empoderamento, poder e autoestima, o arquétipo de Nefertiti. Também deixarei aqui o decreto secreto de Nefertiti. Fica aqui comigo. Nefertiti foi uma rainha do antigo Egito, casada com o rei Akenaton. Nefertiti era considerada pelo seu povo como uma deusa e isso se deve ao seu grande magnetismo pessoal, pelo seu poder, pela sua beleza e pelo seu empoderamento. Vamos ver agora alguns benefícios desse arquétipo. Poder pessoal. Nefertiti tinha grande poder pessoal. Isso se deve ao fato de ser casada com o rei Akenaton. Ela era muito influente e respeitada por todos do antigo Egito. Se você pretende utilizar esse arquétipo, se sentirá com grande poder de realização pessoal para alcançar os seus objetivos. Sobreposição à masculinidade. Esse arquétipo é ótimo para as mulheres que querem se empoderar em ambientes masculinos. É ótimo para se destacar em ambientes de trabalho, aonde predomina a sobreposição masculina. Beleza e autoestima. Nefertiti significa a mais bela chegou. Nefertiti era muito bela e traz consigo a frequência da beleza e da autoestima. Para elevar a autoestima, esse arquétipo é maravilhoso. Inteligência. A rainha Nefertiti era muito inteligente, pois ela ajudou a comandar o Egito. Sendo assim, esse arquétipo é ótimo para pessoas que desejam ampliar a sua inteligência. Ótimo para o trabalho. Com o grande poder de se sobrepor sobre os homens, esse arquétipo é ótimo para as mulheres que desejam se destacar no seu ambiente de trabalho. Pelo fato de Nefertiti ser considerada uma deusa, esse arquétipo leva consigo influência e poder. Prosperidade. Esse arquétipo é ótimo para o trabalho e também é ótimo para o campo da prosperidade financeira. Chamando a atenção. Por causa de seu intenso magnetismo pessoal, o arquétipo de Nefertiti tem grande poder de chamar a atenção aonde você passar. Sociabilidade. Esse arquétipo é ótimo para pessoas que desejam se socializar e isso se deve ao seu grande poder pessoal que facilmente encanta e influencia as pessoas em sua volta. Mas esse arquétipo também tem seu lado sombrio. Conflito nos relacionamentos. Esse arquétipo não é indicado para relacionamentos pelo fato de querer se sobressair em relação ao outro. Agora vamos àquele momento tão esperado. O decreto secreto de Nefertiti. Vamos decretar. Eu sou a expressão plena da realeza. Eu transmito a plenitude, a honra e a glória. Eu me amo e permito viver em amor. Eu gero amor e ele retorna a mim abundantemente. Eu sou a riqueza. Portanto, vivo a minha essência. Eu sou adorada e cortejada por tudo e todos. Eu sou uma mulher grandiosa. Portanto, atraio homens grandiosos para viver um relacionamento próspero. Eu sou tão magnética que cocrio tudo o que penso. Eu sou a melhor rainha da humanidade. ativado. Lembre-se que quando você diz ativado, você afirma para o universo para que ele manifeste a realidade desejada. Além disso, é um comando quântico que permite à mente subconsciente reproduzir o arquétipo em sua plenitude. Eu fico por aqui. Até a próxima.